Eu vou ensinar como inicializar o computador com o Linux para deficiente. Eu vou usar esse pendrive que está com o Linux para deficiente para colocar no computador. Agora o computador está ligando. Eu vou clicar em F12 para inicializar o Linux para deficiente. E outros computadores, a tecla é diferente. Vai estar o link na descrição do vídeo. Clica aqui, que está o pendrive. No primeiro aqui. Demora um pouco para iniciar o Linux para deficiente, porque o pendrive é mais lento que o HD. Pronto. Agora eu entrei no Linux para deficiente. Agora você clica nesse botão verde, que vai iniciar. Aí conforme você vai movendo a face, o mouse vai se mexendo. Pronto.